Chegando já próximo aqui da Da beira do rio aqui no porto da Coca-Cola Da beira do rio aqui no porto da Coca-Cola Que é assim, de bike Só aventura O rio tá teimando, não quer secar Não quer secar não esse riozinho aqui Olha aí Um aqui e outro pra cá Vamos que vamos Chegamos pessoal Valeu Lindo, né?